Hoje uma entrevista especial aqui no estúdio, eu recebo a aluna Ana Silvia Vasconcelos, ela que terminou o curso de tecnologia em radiologia aqui na Catesa, está preparando o coração agora para colação de grau que acontece no dia 12 de agosto. Ana, muito obrigada de tê-la aqui comigo. Ana, como é que está o coração? A emoção é muito forte, depois dessa pandemia terminar o curso assim né, é uma coisa muito emocionante. Me fala uma coisa, como é que você escolheu tecnologia em radiologia? Você já conhecia a área, como é que foi? Na verdade eu conheci a área porque os meus pais tiveram câncer e consequentemente eu os levava para o tratamento e acabei conhecendo a área e fiquei motivada com isso de ver a maneira como os meus pais foram tratados lá e querer passar isso para frente de uma forma positiva né, que a doença não é uma coisa que a gente leva para esse lado mas eu consegui transformar isso em uma coisa positiva e escolher a radiologia. Ana, e o que você tem a dizer do curso, da rapadeza, dos professores? Era o que você esperava? Na realidade foi além do que eu esperava. Os professores são excelentes, não sei, eu acho que eu não tenho palavras para descrever o que eu conquistei aqui. A faculdade foi excelente, a gente teve a pandemia e nós tivemos todo o apoio, todo o retorno para essa parte que nós precisamos do ensino online. A faculdade foi uma das únicas faculdades que proporcionou isso para a gente de forma imediata. Então eu, por exemplo, não perdi nada, não tive nada, eu só posso agradecer a toda a equipe da FATES, os professores, a faculdade em geral. Diana, as opções de mercado nessa área são muito grandes. O que você tem a dizer, o que o tecnólogo faz, quem queira conhecer essa área, o que você deixa de mensagem? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do curso como um todo. Olha, é realmente, como você falou, uma área muito abrangente. Eu mesma, quando escolhi, escolhi diretamente a área da saúde, direcionada, a minha intenção é a radioterapia. Mas toda a minha sala, o pessoal, a gente descobriu que é muito grande o campo, né? Tem a parte industrial, eu que sou da cidade de Sertãozinho, a gente tem as empresas lá que mexem com essa parte da caldeiraria, que é necessária a área industrial. A gente viu que na parte da veterinária é muito importante. Então, assim, mercado de trabalho não falta, né? A gente se dedicando a isso, ao curso, eu acho que é basicamente o que importa. É o que a gente tem de melhor. É uma área muito abrangente, não só na saúde, toda essa gama de pesquisa, inclusive. A parte acadêmica, né? Que era uma área que eu nem pensava, mas agora eu já começo a pensar nela. Eu acho que é isso, a radiologia é tudo de bom, está em alta. Tá aí, então, essa é a Ana Vasconcelos, já é tecnóloga em radiologia. Ana, muito sucesso, parabéns e que você tenha muitas outras conquistas. Obrigada. E você que quer conhecer essa área, venha para a Fatesa, conheça a nossa estrutura, os nossos laboratórios e atenção que tem uma novidade para você. Vem para a Fatesa, que está de portas abertas para te receber.